E um homem de 31 anos que estava desaparecido desde o último sábado foi encontrado enterrado numa vala próximo à corregidoria da polícia militar na região do CPA aqui na capital. Duas pessoas foram presas, acusadas pela execução. Mais informações agora. Tá na tela. É o Oliveira Júnior. Natan, roda! Por volta das 11 horas da noite de ontem, a polícia foi chamada na Rua das Torres, no bairro CPA1. Havia uma denúncia anônima de que um corpo havia sepultado numa vala próximo à corregidoria da polícia militar. Ao chegar no local, os policiais chamaram os peritos da Politec, da Polícia Técnica, da Secretaria de Segurança, e conseguiram confirmar a identidade do corpo de Alexandro Augusto Coelho da Cunha, 31 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele foi assassinado por Josian Davidson de Souza Magalhães, de 37 anos de idade, que foi detido, encaminhado para a DHPP, junto com Murilo de Freitas Corrêa Ferreira, de 21 anos. Através de um telefonema anônimo, os policiais chegaram ao local e depois descobriram que o corpo estava enrolado num lençol, enterrado numa vala rasa e os bandidos jogaram concreto, Walter, sobre a vala, para que não despertasse a curiosidade de ninguém e para que o mau cheiro também não chamasse a atenção. Mas através do 0800, do telefone da polícia, também do 190, a denúncia foi feita, os policiais conseguiram prender os dois acusados, que foram encaminhados diretamente para a DHPP e vão responder por dois crimes, não só o homicídio, mas também ocultação de cadáver. Com imagens de Nilton Oliveira, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.